Quando a gente conversa contando casos besteiras Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos Eu não sei em que hora dizer me dá um medo, que medo É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano É, eu preciso dizer que eu te amo tanto E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado Você me chora a dores de outro amor, se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que eu te amo tanto Eu já não sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sonho Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano É, eu preciso dizer que eu te amo tanto É, eu preciso dizer que eu te amo tanto Quando a gente conversa contando casos besteiras Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos Eu não sei em que horas dizer e tenho medo É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado Você, choradores de outro amor, se abre e acaba comigo E nessa novela, baby, eu não quero ser teu amigo, não, não É, eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano É, eu preciso dizer que eu te amo tanto